Olá, meus amigos, que alegria podermos outra vez nos encontrar. Hoje, convido você para conhecer o lindo trabalho do Padre Subash, em Gana. Nós vamos percorrer com ele um cenário um tanto difícil, triste. Será que você já pensou na situação daquelas pessoas que vivem do lixo eletrônico? Muitas e muitas vezes eu e você descartamos tanto lixo eletrônico e pessoas que vivem disto. Fica conosco e vamos acompanhar o belíssimo trabalho pastoral que este grande missionário realiza em Gana. Depois que eu me formei, eu deixei Calcutá e fui para Los Angeles. Depois de Los Angeles, fui para a cidade do México e Roma e depois Gana. Enquanto esses anos se passavam, eu senti que poderia fazer algo mais. Mas minha ideia era ir a algum lugar mais calmo, ir a uma pequena comunidade para ficar com eles e fazer algo por eles. Mas este era o meu plano e Deus tinha um plano diferente. Mas este era o meu plano e Deus tinha um plano diferente. Meu nome é Padre Subhash da Índia. Estou trabalhando em Gana há quase 10 anos. Eu tenho muitas ideias, eu quero fazer muitas coisas. Mas a história que me mantém aqui é a de que não há serviço gratuito. Poucas pessoas se interessam neste trabalho para vir nesta área em particular. Até mesmo padres e religiosos têm medo de vir. Se você quer fazer algo bom aqui, é difícil. Há uns 20 anos... Algumas famílias vieram do norte e se assentaram aqui. E desde então, eles começaram a vir devagar, um a um. Agora, 130 mil pessoas vivem aqui. Eu vi um pouco do norte de Gana e a situação lá é muito difícil. Porque todos dependem da chuva e da agricultura. Então, quando a agricultura vai mal, as plantações vão mal e é muito difícil viver. É uma vida muito dura. Por causa deste tipo de pobreza, eles começaram a queimar componentes eletrônicos que vêm da Europa e da América, na sua maioria. Não importa quanto você diga a eles que não faz bem a saúde, eles não se importam. Eles fazem pelo dinheiro, querem ganhar dinheiro. Só trazem e queimam em cinco minutos algo que podem vender. Quando as pessoas que vêm aqui e vivem por alguns anos ou menos, voltam aos seus vilarejos, outros jovens os veem como grandões, porque estão bem vestidos, trazem um pouco de dinheiro, andam como chefões. Este lugar é bem conhecido pelo notório nome de Sodoma e Gomorra. O arcebispo visitou este lugar e ouviu o nome de Sodoma e Gomorra e sentiu que não era o nome apropriado para chamar essas pessoas. Porque nós somos todos filhos de Deus e todos temos o direito de ouvir nomes bons. Por isso, nós a chamamos de a cidade de Deus. 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 Então, eu pensei que seria bom convidar a todos e organizar um desfile de moda fora da comunidade. Quem sabe eles poderiam ver, gostar e comprar. Nós conversamos com as pessoas que trabalham e todos eles concordaram. E se tornou um programa bem legal e interessante. Por ser padre, nós tentamos. Devemos fazer algo pelo próximo. É o nosso chamado. Então, devemos estar prontos para ajudar. Devemos fazer qualquer coisa e fazer a qualquer hora. O Papa Francisco diz, a igreja não deve esperar que as pessoas venham até ela, mas sim que ela vá e se aproxime das pessoas e que busque elas. Então, o sacerdócio é servir o próximo. Então, devemos dedicar tempo às pessoas. Servão da Igreja Maria Caspa,ания Sara Várias! Espere! Várias! Sejam todos. Várias! Às vezes, quando você dá o seu melhor em alguma coisa e não há resposta dos outros, você até se pergunta o que eu estou fazendo aqui, sabe? Nós duvidamos de nós mesmos, é que nós somos todos humanos. Definitivamente existem mudanças, mas não se pode ver muito, porque não há nada de novo a se construir para mostrar algo diferente. Tudo permanece igual, mas mudam-se as atitudes pouco a pouco. Tentam ser mais sociáveis ou um pouco mais compreensivos em vários aspectos. Existem progressos, mas não dá para reconhecer de imediato. Quando você vive aqui, você conhece as pessoas e você pode lentamente entender que há mudanças acontecendo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Este é seu amigo? Está bem. Olha, havia dois garotos numa escola e esses dois garotos eram muito pobres. E quando os garotos iam para a escola, eles levavam as suas merendas. Mas um desses garotos, o mais pobre, levava uma sacola sem nada dentro. E ele pegava o seu pote e saía um pouquinho, fingindo estar comendo. Então, um dia, o outro amigo colocou comida no pote dele, tampou e saiu. E aquele garoto dividia a própria comida. Ele nunca disse aos seus pais para colocar um pouco a mais. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o Natal está aqui. Hora de partilhar uma refeição porque Jesus está chegando. Então, Natal simplesmente significa compartilhar. E Jesus veio ao mundo para compartilhar sua vida conosco. Ele quer que nós compartilhemos nossas vidas com os outros. Isso é doação. Isso é Natal. O corpo de Cristo. Amém. O corpo de Cristo. Amém. O corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo Amém Amém Quando eu estive em Calcutá, eu encontrei Madre Teresa E ela disse Nosso trabalho é só uma gota d'água no oceano Se eu puder ajudar uma pessoa Eu estarei feliz com isso Porque eu não posso ajudar a todos Então eu acho que pelo menos a nossa presença é importante Na República Centro-Africana Um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra Recebem leite mensalmente, além de toda ajuda pastoral Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor O informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN Ligue agora para 0800-7709927 Ou acesse o site acn.org.br E peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor Conheça os projetos apoiados pela ACN E faça parte deste grandioso trabalho missionário Presente em mais de 140 países Eu tenho certeza que também você, assim como eu Ao acompanharmos a linda história do ministério do Padre Subash Tanta coisa veio no teu, no meu pensamento, em nosso coração Quando acompanhamos a vida dos missionários Que entregam suas vidas, entregam seu tempo, vivem a sua vocação Nós imaginamos um homem, uma mulher, entregue ao trabalho de Deus Mas o trabalho de Deus é o trabalho que vai até as cinzas, até o lixo, até a situação descartável da vida Afinal, não apenas os produtos são descartáveis Mas é triste quando a gente percebe que também no mundo de hoje Existem pessoas que são consideradas seres humanos descartáveis O trabalho lindo que o Padre Subash e tantos outros missionários realizam Nos convida para perceber que você, aí de sua casa Pode também ajudar, contribuir com a obra missionária da igreja A Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre Vem apoiando através de tua ajuda, através de tua colaboração Por isso, colabore conosco Entre em contato conosco 0800 77 099 27 Ou acesse o nosso site acn.org.br Você está dando o suporte, dando o apoio Para que Padre Subash e tantos outros missionários Realizem, transformem vidas Saia das cinzas e do lixo Para a alegria da vida Para a recuperação e transformação da vida Convido você agora Para unirmos a nossa oração Com a vida e a oração dos missionários Como Padre Subash Senhor nosso Deus O teu amor nos leva a doar-nos Principalmente pelos mais necessitados Abençoa o trabalho de todos os missionários No mundo inteiro Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Conto com a tua colaboração Conto com a tua ajuda A África precisa Os missionários precisam A igreja precisa De tua colaboração Música Obrigado.